Oi meninas, mais um vídeo de favoritos Vou mostrar pra vocês o que eu mais gostei de usar esse mês O que eu usei bastante e eventualmente eu não tenha gostado Não sei se tem alguma coisa aqui Trouxe minha necessaire Linda, transparente, olha Beijo, Duda, amei Tenho muita coisa pra mostrar pra vocês Eu tô pra fazer um vídeo de comprinhas Que eu tenho algumas coisas novas, não muitas Mas umas coisas novas bem legais pra mostrar pra vocês Bom, primeiro eu vou começar com o meu primer favorito Que é o Porefessional, vocês já sabem Eu já fiz comparação de primers lá no meu blog Ele é um primer muito bom, foi o que eu mais usei Eu tive uns eventinhos aí durante o mês, gostei muito Vou falar fora de ordem porque tá tudo balançado aqui na minha necessaire De rímel, eu continuo usando o meu shocking da Yves Saint Laurent É um rímel que eu adoro porque ele alonga e dá volume ao mesmo tempo Eu assim, gosto muito dele, tem um cheirinho maravilhoso Eu já falei dele várias vezes aqui, vou fazer resenha pra vocês Ele é muito bom, não consegui me desapegar dele E junto com ele, não junto, mas também usei muito Esse Flawless Definition Volumizing da Bare Minerals Foi um rímel que eu ganhei da Dani Dani, da Danix Maker, beijo Ele é muito, muito, muito bom Não sei se eu já... Olha como são as cerdas Ele é um rímel assim, normal, né? Com... não tem nada de diferente no aplicador dele Mas ele deixa os cílios com super volume Super volume, já dá uma alongadinha Sabe o que ele faz? Ele dá aquela curvada nos cílios Mas que alguns outros rímel eu não consigo, né? Ele deixa o rímel bem curvadinho Vou comprar ele na... na versão, né? Normal, porque esse aqui é um travel size Gostei muito, muito, muito desse rímel Vamos lá O que mais que eu usei muito? É... usei muito esse pó da Milane Eu tenho amado esse pó Na verdade, ele é um foundation powder, né? O nome é Eventouch Foundation Powder Não sei se vai dar pra vocês verem aí Ele é incrível Ele é assim Né? Minha cor é a 4 beige Ele tem uma cobertura muito boa A cobertura dele é melhor do que a daquele Stay Matte But Not Flat Que eu adoro também da NYX Ele se assemelha muito, muito, muito ao Studio Fix Mais do que o da NYX Tenho gostado muito A embalagem é muito legal, né, gente? Dourada Tem um... Em parte aqui pra colocar a esponjinha Que a minha tá suja Mas é muito, muito bom esse pó Esse pó Super recomendo Continuando na Milane Corretivo da Milane também Que eu não consigo desapegar desse corretivo É o Secret Cover Concealer Na cor 8 beige Ele não desce, gente Impressionante Eu uso, uso, uso todos os dias Esse corretivo Ele tem uma cobertura bem, bem digna E ele é assim Meio que da cor da minha pele Então, sabe, já fica... Já fica perfeito De blush Eu tenho Esse blush da Maybelline Que vocês já conhecem Dream Bounce Blush Ele tá muito amassadinho Tá até sujinho Porque a gente põe o pincel nele O meu era a cor Hot Tamale 70 Eu gosto de usar ele dia a dia Porque ele dá uma cor de saúde Assim, me dá uma levantada Foi uma luta pra eu aprender A aplicar isso aqui, né Aprender não Pra me entender com essa aplicação Porque definitivamente com os dedos Ele dá uma manchada na base embaixo Então o que eu uso? Eu tenho um pincel Duo Fiber Aquele achatado da Real Techniques Que eu vou dando batidinhas com ele Assim, fica perfeito Já dá aquele ar de saúde Já dá aquela acordada E essa é uma das cores Assim, que aparecem, né Porque eu já vi muitos meninos Reclamarem desse blush Que gostam do blush Mas que as cores são muito clarinhas E esse Hot Tamale aqui Aparece super Gosto muito E O meu outro favorito de blush Que é o favorito de blush e bronze É a minha paletinha da NARS É a All About Chic Palettes Ela é linda, é incrível Foi uma luta pra eu achar Porque se eu não me engano Ela foi exclusiva da Nordstrom Lá nos Estados Unidos Quem conseguiu achar pra mim Foi a Carla Carla da Make em Primeira Mão Beijo pra você, Carla Adorei Ela é assim E tem vários blushes São quatro blushes Um bronze e um iluminador Muito prático, né Eu levei ela pra viajar E foi assim Aí aqui tem Quatro blushes Né O Angélica Se eu não me engano É esse aqui Não O Luster Angélica Orgasm E Gaete Não sei se é esse o nome Aí tem o Laguna E o Obatroz Gente, o Laguna É muito bom de blush Mas assim Na minha pele Ele é meio Tem que dar um Fazer um esforcinho Pra ele aparecer Não sei Achei meio clarinho Mas olha Muito incrível, né Vou aproximar pra vocês Gostei muito Aí eu usei muito O Laguna Né E o Orgasm Foram os blushes Que eu mais usei O blush e o bronzer Que eu mais usei O iluminador Eu quase não usei não De iluminador Eu usei Esse aqui O Earthshine Mineralize Da MAC Já apareceu no vídeo De comprinhas Ele é muito lindo Aí eu uso Essa parte douradinha Aqui Como iluminador Fica incrível Essa parte aqui Mais escura Fica incrível Como bronzer Fica uma coisa Muito J-Lo Assim Não fui eu Que descobri Foi uma amiga minha Duda Que me deu a dica Pra usar Como essa parte aqui Né Como bronzer Fica assim Bem iluminado E ao mesmo tempo Fica, né Dá pra fazer um contorno Bem legal Fica bem Jennifer Lopes E aquele Contorno dela Super contorno Iluminado Assim Aquela pele Rica Vamos lá De base Que eu mais usei Foi a minha Revlon Color Stay Na cor Medium Beige Gente Essa base É incrível Ela é sensacional Ela deixa a pele Bem sequinha A minha Aquela Combination Oily Pra peles oleosas Super 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 Recomendo Quem tem pele oleosa Essa base Porque a pele Fica muito Ela até Você tem que passar Ela rápido Porque ela vai secando Assim na pele Dura horrores Fica intacta Você saiba Pra balada Volta E a base Tá lá no lugar Não derrete Ai Muito amor Muito amor Muito amor Por essa base Assim Ai Está Acho que acima Da minha Da Dior E assim Pode cantar Musiquinhas Que ela é minha Base Base da vida Por enquanto É essa daqui Gente Não é caro Né É da Revlon Fica a dica Aí pra vocês É O que mais Eu usei Usei muito Isso aqui Da MAC Vou mostrar pra vocês É o Oil Control Né Loção matificante Passa embaixo Da base Né Antes do primer Também Isso aqui é muito bom Porque Você vai pra uma festa Com casamento Pra uma balada E ele dá uma controlada Boa Ele é um líquido Mesmo O meu é travel size Se eu não me engano Só que ele O buraquinho dele Né De sair Né É muito grande E ele é muito líquido Aí dá aquela esparramada Aí eu guardo ele Num saquinho Assim Pra não fazer bagunça Nas minhas coisas Mas isso aqui é muito bom Vou fazer resenha Pra vocês lá no blog Vou comparar ele Com o da NYX Que eu tenho Shine Control Acho que vai ser legal Assim Acho que Quem tem pele oleosa Também é uma coisa Muito boa Né É De sobrancelha Eu usei Esse meu lápis Da NYX Que eu tô apaixonada É o Push Up Bra De um lado De um lado Ele é escurinho Né Cor universal E do outro Ele faz igual Aquele High eyes Alguma coisa assim Da Benefit Você passa embaixo Da sobrancelha Pra dar uma marcada Né A corzinha dele É um rosinha É assim ó Pra dar uma iluminada Aí já dá uma levantada Na sobrancelha Assim sabe Dá uma definida Muito legal Tô amando Esse lápis Muito 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 bom Eu tava Muita procura De um lápis Pra sobrancelha E esse aqui É bom que já faz o dois Já dá uma definida Ele não define muito Tá Não fica aquela coisa Assim super definida Que a sombra faz Mas ele já dá uma definida Né Já dá uma Já preenche as falinhas E aqui você vem Dá uma levantada Assim no olhar Eu acho que fica bem legal De sombra Deixa eu ver aqui O que eu tenho Eu separei Algumas Vou mostrar pra vocês Uma É a minha palitinha Da NYX A How to Model Eu já mostrei ela Aqui no favorito Pra vocês Ela é Tem cores bem festivas Né Com glitter Ela é assim Eu fiz um look No Instagram Ah Quem quiser me seguir No Instagram É Ludmilla Com Demudo Ludmilla Assumpção Vou deixar aqui embaixo Que é meio complicadinho Mas é bem legal Essa paleta Porque tem várias cores Bem festivas Esse dourado aqui É lindo Tem um verde Que eu usei Numa foto do Instagram Que todo mundo amou Muito legal essa paleta Paleta é muito prática Pra viajar Assim Você quer Vai sair Vai fazer um Um evento E tal Você leva paletinha E já tem várias cores Assim Bem legais Pra você fazer um look festivo Usei muito A minha color tattoo Da Maybelline Essa é uma daquelas De edição limitada Que saiu agora Gold shimmer 300 Ela é assim Ela é um dourado Mais escuro Vocês sabem Que eu sou Total apaixonada Por dourado É Eu tinha outra Bold gold Tem a better to the bronze E essa É um pouquinho mais escura É a que eu tô usando hoje Ela é bem mais escura Olha Vou aproximar bastante Ela é bem mais escurinha Tem um brilho lindo Tô apaixonada E tem um outro dourado aqui Porque eu sou a louca do dourado Que eu uso assim Mais dia a dia É essa Infallible Da L'Oreal É Eternal Sunshine Gente Eu tô muito obcecada Por essas sombras da L'Oreal São muito incríveis Muito em love E tenho Um jumbo Da NYX Na cor Ice de moca É um taupe Que isso aqui É a minha É a minha sombra da preguiça Eu passo ela Na minha pálpebra Antes de trabalhar No dia que eu tô Antes de pro trabalho No dia que eu tô com preguiça Passo só ela Vem com o dedo assim Dou uma Uma assentada E ela dura o dia inteiro Eu passo só ela Só ela Só pra dar um Um brilhinho assim Um glamourzinho Assim pra ir trabalhar É a minha sombra da preguiça Eu tenho adorado De De Primer de sombra Eu usei esse da NYX High Definition Muito bom também Eu prefiro o da Urban Decay Mas esse é bom também Usei também muito Meu Stray Don't Stray Que eu mostrei pra vocês No favorito passado Ele Eu uso ele Embaixo dos olhos Que ele já dá uma iluminada Ele é mais clarinho Né Em tese Ele ajuda a não acumular E coisa e tal Mas eu uso mais Pra dar uma iluminada Eu achei que No meu tom de pele Ele fica bem Bem clarinho E agora os batons Tenho alguns batons Pra mostrar pra vocês Primeiro São esses dois Da NYX Esses batons Em creme Né É Soft Matte Lip Cream Eles são incríveis Eu estou apaixonada Por eles Esse aqui É um nude É um nude Puxado Pro marronzinho Assim Muito lindo E esse aqui É um rosa Gente Eu estou apaixonada Eu acho que Eu vou fazer estoque dele Pra nunca mais terminar Na minha vida Ele é muito 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 incrível Foi A última vez que eu saí com ele Eu postei foto do Instagram E ele seca Fica Não transfere Isso aqui É ouro Muito ouro Na minha vida Eu quero todas as cores Estou amando Esse Lip Cream E Tem também Um batom Da Yves Saint Laurent A cor dele É o número 1 É um nude É o número 1 nude Ele é uma corzinha Assim Um nudezinho clássico Eu gosto de usar Quando eu faço Um olho mais carregado Dia a dia Também Ele é ótimo Adoro esses batons Da Yves Saint Laurent Que eles são bem hidratantes Eles não ficam mate Gente Se você gosta de batom Mais opaco Vocês não vão gostar Mas não vão gostar Desse batom Mas ele é incrível Pra quem gosta De uma hidrataçãozinha Ai Prometo Que vou fazer resenha Desses dois Lindos aqui Porque vale muito a pena E eu acho Que tem mais um só Que é o Lady Danger Que vocês já conhecem Nem vou fazer swatch Porque vocês já conhecem Ele é um vermelho Alaranjado Incrível Acho que já tem resenha Dele lá no blog Vou deixar aqui Mais pra vocês verem E é isso Gente Bastante coisa Prometo Que vou fazer resenha De esses dois Que vale muito a pena E esse aqui Eu acho que já mostrei A cor dele No vídeo de comprinhas E espero que vocês tenham gostado Prometo que vou fazer Um vídeo de comprinhas Em breve Vou gravar uma tag Essa semana Também pra vocês Um beijo Até a próxima